A magia começou, caldeirão ferveu As bruxinha da quebrada lá no boco se escondeu A varinha de condão, como a vela mostra Agachada de capuz legalizando de responsa As bruxinha legaliza, conta pra curtir Santa City vai ter frevo e elas vão se divertir Sainha da ciclone, jato e tem mizono As bruxinha da quebrada colando com os vagabundo O feitiço venenoso sai da erva da menina Fumaça natural se mistura com a nefria E as bruxinha tão aí, ela só quer curtir O feitiço venenoso sai da erva da menina Fumaça natural se mistura com a nefria E as bruxinha tão aí, ela só quer curtir A bruxa vai constar no frevo da madrugada O grupo tá formado, os verdadeiro da quebrada Magia venenosa e a menina que seduz Num olhar e num sorriso, há um brilho que reluz Um fez em andar sem lei, quero ver bater de frente Vacila pra tu ver, vira um sapo contente Anda maquinada, toda trabalhada Menina de responsa, bruxa valorizada Porra que é nóis, realidade que tá É atitude suspeita que tá no ar Não é conto de fadas, não é pra qualquer um No 38 das bruxas rola em ponte do Doom Os comédia pra ser mal fica aterrorizado Elas não dá mole pra cabrito, muito menos pra safado A magia se espalha e a fumaça na quina Bruxa faz a nuvem que se mistura na nebrinha O feitiço venenoso sai da erva da menina Fumaça natural se mistura com a nefria E as bruxina tão a risria Ela só quer curtir O feitiço venenoso sai da régua da menina Fumaça natural, se mistura com a neblia E as bruxilhas tão aí, ela só quer curtir Tá suave, maloqueira sem limite Boca azul de rupinol, aterrorizando a sítio Com o olho vermelhão, da cor da brisa leva Toda esquematizada, com o nariz cheio de neve Ela sai de casa princesinha, joga o miguel A mãe nem desconfia, até ela sai pra dar rolê Passa o rádio pras amigas, chama pra constar A noite vai ser louca e elas vêm pra virar As menina tão voando numa vassoura louca Andando maquinada, armada a noite toda Pode tá chovendo, pode ter neblina Elas fumam mesmo, tranquila na esquina Os manos vão poupar e trobar com elas Pode campar de black levo, fumando outras velas Não é desenho nem mentira, a quebrada não é rovela Os feiticeiros daqui, deixa a cavela mais vela Os feitiço venenoso, sai da erva da menina Fumaça natural, se mistura com a neblia As bruxinhas tão morrer, elas só querem curtir A curtinha de fumaça, sai do caldeirão das bruxinhas lá da praça Um beck na planta, acende por que passa Suave na cor e osso, vagabar reunida Não dá bem pra invejoso, as bruxas tão no cor Na rua de capuz, na famosa rua de paz Pra se passar sem dois, salve aí mano A, do que J, R, negu Só as bruxas de Brasília, as mais top né fi Então bota pra fluir, a favela é desse jeito As dana tem caráter, humildade e respeito Gostar de rap com os gravão Que botar pra estourar no dia de Halloween Elas não querem pensar em curtir com os comédia O feitiço venenoso, sai da erva da menina Fumaça natural, se mistura com a neblia As bruxinhas tão morrer, ela só quer curtir O feitiço venenoso, sai da erva da menina Fumaça natural, se mistura com a neblia As bruxas tão morrer, ela só quer curtir E aí E aí E aí Obrigado.